O que tá fazendo da vida além de sucesso Quando te deixei me arrependi e confesso Agora nossa chance é zero vezes zero Agora cê já tá com outro e eu já tô sabendo A saudade no meu peito agora tá doendo Vou contar pra você o que é que eu tô fazendo Tô te stalkeando no Inst e no Face Fico admirando os cabelos e as make Cada look seu, cada selfie nova Já vou postando o hashtag Te quero de volta Tô te stalkeando no Inst e no Face Fico admirando os cabelos e as make Cada look seu, cada selfie nova Já vou postando o hashtag Te quero de volta O que tá fazendo da vida além de sucesso? Quando te deixei me arrependi e confesso Agora nossa chance é zero vezes zero Agora cê já tá com outro e eu já tô sabendo A saudade no meu peito agora tá doendo Vou contar pra você o que é que eu tô fazendo Vou contar pra você o que é que eu tô fazendo Tô te stalkeando no Inst e no Face Fico admirando os cabelos e as make Cada look seu, cada selfie nova Já vou postando o hashtag Te quero de volta Tô te stalkeando no Inst e no Face Fico admirando os cabelos e as make Cada look seu, cada selfie nova Já vou postando o hashtag Te quero de volta Vamos stalkear todo mundo! Tchau Tchau Tchau